Olá, este é o resumo semanal da viagem, mas antes do vídeo não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal e não esquece do like, vamos ao vídeo. Segunda-feira, Lisa e Theo se reconciliam e Alberto diz a Dinah que irá proteger o Dudu do Tato e o Theo diz a Lisa que foi a Dinah que aconselhou ele a procurá-la e o médico do Adonai diz a ele que ele precisará fazer novas cirurgias plásticas e a Glória recebe um telefonema que diz que o Tato invadiu a igreja de Tatiaia. Glória avisa o Alberto e a Dinah sonha com ela e o Otávio em outra encarnação, Alberto vai até em Tatiaia e expulsa os amigos do Tato da casa do Otávio e Alberto obriga o Tato a ir embora junto com ele. E o Zeca diz que ama a Sofia, se declara e os dois tem a sua primeira noite de amor juntinhos. E pela manhã, Zeca prepara um lindo café da manhã em uma bandeja com flores e um cartão. Assim que Sofia lê o cartão, ela descobre que o Zeca era o Eros o tempo todo. Ela se revolta por ter sido enganada por tanto tempo e diz que jamais vai perdoá-lo. E ela manda o Zeca ir embora da casa dela e da vida dela. E Lisa e Theo convidam o Dinah para ser madrinha do casamento deles. Zeca vai para a casa do seu Agenor. Dinah reencontra Bia, tem um ataque cardíaco e morre nos braços da Bia. Bia, desesperada, chama o Igor. Estela sente que Dinah morreu. Terça-feira, Estela diz a Alberto que Dinah morreu. Gente, é uma cena muito emocionante. A Estela se desespera assim que ela sente que a Dinah morreu. Igor fala para Bia ser forte. Enquanto isso, Alberto é informado que Dinah realmente morreu. Estela fica inconsolável e a Bia aparece lá. Abraça Estela. Estela fica surpresa ao ver a Bia. E a Bia diz a Estela que a Dinah morreu nos braços dela. Dinah é enterrada. Carmen conta a Lisa que estão fazendo um baixo assinado para expulsarem as crianças abandonadas da casa do Adonai. Estela decide ir morar na casa da Dinah para cuidar da Dona Maroca e não deixá-la sozinha. Dinah acorda no céu sem se dar por conta que está morta. Dinah pede a Carlota para falar com seus familiares. E Carlota não responde nada. Samuel tenta acalmar a Dinah. Dinah passeia pelo paraíso. Estela e Bia se mudam para a casa da Dona Maroca. Dinah tenta entender onde ela está. O irmão André diz a Dinah que por enquanto ela não poderá falar com seus familiares. Natália diz a Dinah que ela está morta. Quarta-feira. Dinah acha que Natália é louca. E Natália diz a Dinah que se ela se esforçar e evoluir, poderá rever a sua família. Dinah não acredita e passa a pensar que a sua família abandonou. Estela e Raul se acusam mutualmente pela morte da Dinah. André afirma para Dinah que ela está morta. E Dinah não acredita e quer ir embora de qualquer jeito. Irmão André diz a Dinah que o que atrapalha ela é o materialismo. Tel tenta em vão conversar com Estela sobre o Raul. E o Raul diz a Andresa que Tainá não viajou e mentiu sobre a gravidez. Andresa diz a Guilmar que não quer que ninguém interfira na vida dela. André diz a Dinah que a missão dela se encerrou no exato momento em que ela encontrou a Bia. E pede que ela tenha calma, pois ela terá as provas que tanto deseja. Dinah finalmente reencontra o Otávio e os dois se abraçam emocionados. Quinta-feira, Dinah e Otávio se beijam. Então ela acredita que realmente está morta. Igor visita a Bia. Dona Maroca agradece ao Igor por tudo que ele fez para a Bia. Liza chega com o Tel e todos ficam constrangidos. E Dinah começa a se lembrar do momento em que ela chegou no hospital com todos em sua volta. Dinah pede para ver o Alexandre. Mas o irmão Samuel diz que ela ainda não está preparada para ver o Alexandre. Andresa sugere a Raul que viaje com ela. Tel volta a sofrer a influência do Alexandre. E o Alberto conta para Guiomar que ela está sendo influenciada pelo Alexandre. Mas a dona Guiomar também não acredita. Tato quebra o disco favorito do Otávio e deixa o Dudu tão triste. E o Ismael diz a Regina que eles vão poder voltar para o Rio de Janeiro. Samuel diz ao Otávio que ele vai ajudar a receber os mortos e que Dinah ficará sozinha. Nesta feira, Dudu ganha um pônei de presente. Tato fala mal da Bia e Glória defende a Bia. E ela e Tato brigam. Bia escuta a conversa e humilha o Tato. Tato vai para beijar ela. A Bia morde o Tato e diz que ele não sabe nem beijar. O Otávio diz a Dinah que se ela se negar a receber orientação, vai ter que ficar sozinha. Dona Maroca sofre muito com a morte da Dinah. Ela sente muitas saudades da Dinah. E o irmão André diz a Dinah que quando ela estiver preparada, ela irá ver o Alexandre. E o Igor vai a casa de Lisa para falar sobre a exposição de suas obras com a Carmen. O Theo chega logo em seguida. E sobre a influência do Alexandre, o Theo acusa Lisa de ser traidora. E o Adonai vê a Carmen com o Igor e começa a arrumar as malas para ir embora. E a mãe da Sofia aconselha a Sofia a voltar a morar com o Zeca. Já o Raul lembra até o que Alexandre jurou se vingar dos dois. Sábado, Bia volta a sair com seus amiguinhos da vila. E o Johnny procura Bia e dá um recado do Ismael. Raul e Estela discutem por causa da Dinah mais uma vez. Já Bia vai até o lugar onde Ismael está escondido. Seu agenor percebe que Fátima só tem contas para pagar. E Lisa explica para Theo que Igor estava na casa dela para conhecer a carne. Já que ele irá expor as suas obras na galeria. E o Theo pergunta para Lisa o que ele fez e o que ele falou para ela quando estava na crise. E ela afirma que ele a chamou de traidora. Maroca chora abraçada na foto da Dinah. Dinah diz ao Otávio que a mãe está precisando dela. E Dinah quer muito ver a dona Maroca. Já o Adonai decide ir embora da vila. Mas o seu Tibério impede ele. Já o André diz a Dinah que ela vai ver o Alexandre. E ela fica radiante de felicidade. E esse foi o resumo semanal da viagem, gente. Essa semana a novela está muito triste. A Dinah morre. E a Estela fica completamente desesperada. É um capítulo muito emocionante mesmo. Escreve aí nos comentários o que vocês estão achando da novela. E não esqueça. Se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal. E não esquece do like. Muito obrigada e fiquem com Deus.